Quero ver se tem mesmo Vem cá, desce lá Vem cá, me ajuda aí, Marília Marília, Marília, Marília Mas não é searém, searém não tem esse problema Searém, searém Tá acostumada com tudo Vamos lá, atenção Segredo que a mãe vai revelar pra filha Tem a ver, você tem que tirar devagar Aqui, tá? Pelo amor de Deus, mulher Vai devagar Tira, o que é que tem De base essa múmia Que tem a ver com o segredo da filha Quer dizer, na verdade A mãe vai revelar pra filha Uma coisa que tem no corpo da múmia daqui pra cima O que será? Vocês viram o que aconteceu essa semana passada Vocês viram, né? Vocês viram Devagar, mulher Tá machucando? Não? Tá enganchado? Isso, tira por aqui Devagar É agora, hein? Atenção Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu É aí, é aí, é aí Ah Aqui, para, não para, para Você percebeu já, né? Pera aí, calma Tá pronta pra revelar? Tô pronta Tem certeza? Certeza Absoluta Absoluta Pode revelar o segredo e nós tiramos, pode revelar, mas antes, uma mensagem rápida, agora prepare-se, prepare que vem bomba aí, presta atenção Laila, pode revelar o segredo. Bom, nem sei como começar, mas é um grande amor do passado, um grande amor da minha vida, entendeu? Fala pertinho do microfone. Que é seu pai, inclusive eu até comprei um sarcófago pra ele. Mas vem cá, me diga uma coisa, o seu marido, ele é falecido? É, falecido. Ah, ok. O que ele tem a ver com isso? Descendente de faraó. Ele é descendente? Descendente de faraó. E é o meu desejo ser enterrada junto com ele. Aliás, eu exijo isso. Você tá brincando com a minha cara, você tá ficando louca, né? Peraí, você quer ficar num sarcófago junto com ele. Já comprei um sarcófago. Não, agora tá explicado. Já comprei um sarcófago. Não, João, agora tá explicado. Você comprou mesmo? Tá explicado, João, agora o motivo, por que ela sempre queria que eu ficasse do lado dela, que eu não caso, que eu não saia de casa. É pra isso, então, você tá ficando louca. Eu vou mandar internar você, você tá louca. Você quer ser o dia que você morrer, que ela seja a responsável de... De colocar você num sarcófago junto com o seu marido. Isso. É um desejo meu, que eu exijo que ela faça. Mas você quer ser igualzinha. Mas o seu marido não foi enfaixar, aquelas coisas. Não te fizeram aquele sistema todo que se fazia na época do Faraó. Mas ele é dissidente do Faraó. É, dissidente do Faraó. Ela tá louca, João. Ela tá louca. Agora, você sabe o que tem ali? Você vai pedir isso pra mim. Peraí, você sabe o que tem ali? Não sei. Então, esse é o seu desejo. Você tá ficando louca. Você acha que eu vou fazer isso? Você acha que eu vou fazer isso? Tem que fazer. Mas eu não vou fazer. É obrigação malucona. Mas eu não vou fazer. Vem aqui, vem aqui. Tudo tem seu tempo. Devagar, 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 devagar. Devagar. Ó. Leva lá. Agora chegou o tempo. Eu não vou fazer isso. Vai por ali, por ali que não já. Vai devagar. Eu não vou fazer isso. A marca que tem machuca, meu. Não, você vai pro teu lugar. Machuca, meu. Você acha mesmo que eu vou fazer isso? Tem que estar comigo, né? Você, tem que ir ao lado. Tem que ser você. Tem que ser você. Vem aqui, vem aqui. Tem que ser você. Gentileza. Ó, vem cá. Muito prazer. Prazer. Fica com Deus. Não chame sua mãe de louca, pelo amor de Deus. Não faça isso. Pra mim é o que ela é. Não, não é não. É sua mãe. Vai por ali. Abre a porta, por favor. É seu desejo mesmo? Meu desejo. Tá ok. Acredito em você. Vamos lá. Eu acho uma coisa louca ela não é, pelo amor de Deus. É estranho. É muito, né? Fora do normal. Mas cada cabeça só você... Mas eu... Ó, essa parte eu tô fora. Tchau, Brasil. Fica com Deus. Tchau.